Eu tive um sonho, vou te contar, eu me atirava doida a contar E era possível, deixar os olhos, pra não morrer e não me machucar É o que devemos fazer, não temos que perder É o que devemos fazer Eu tive um sonho, vou te contar, eu me atirava doida a contar E era possível, voar nas escadas, pra não deixar ele chegar sem perto É o que devemos fazer, não temos que perder É o que devemos fazer Eu tive um sonho, vou te contar, eu me atirava doida a contar Eu tive um sonho, não deixe de me pensar O seu olhar é pro meu, eu vou te olhar Eu não consigo, eu consigo Eu tive um sonho, vou te contar, eu me atirava doida a contar É preciso fechar os olhos, pra não morrer e não me machucar É o que devemos fazer, não temos que perder É o que devemos fazer, não temos que perder É o que devemos fazer, não temos que perder Eu tive um sonho, vou te contar, eu me atirava doida a contar É o que devemos fazer, não temos que perder Amém. 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 Amém.